Até o momento em que reconheceu o Jason, Silvio só tinha visto ele de longe. Eu fiquei de longe. Eu fiquei uns 50 metros de onde a polícia abordou ele. Porque a polícia passou e viu, olhou pra dentro da viela e viu ele mexendo o carro. Os policiais também viram ele mexendo. Você entendeu? Foi quando a polícia abordou ele. Pegou o Jason, ele tirou uma foto e me apresentou. Foi esse aqui? Foi esse mesmo. Tá certo. Legal. Ele já tá algemado e tá dentro da viatura. Aí eu falei, então é, porque ele tá mexendo no carro roubado. Na minha opinião, o Jason não é injustiçado. Porque ele tava mexendo no carro roubado, entendeu? O dono do carro se enganou. Porque quem foi injustiçado foi meu filho, que passou um vexame de ser levado algemado como um bandido. O policial ainda até falou, a mim agrediu, falou pra mim sair até de perto, sai daqui que você não tem o que fazer não. Porque bandido tem que pagar. Então ele tem coragem de falar isso, que o injustiçado é ele? Mas não foi meu filho que roubou o carro dele. Foi outras pessoas que roubaram o carro dele. Mesmo com essa importante prova de inocência, a juíza é irredutível. Só vai analisar imagens na audiência. Seria preciso aguardar 90 dias. E a espera de Jason parece se tornar cada vez mais longa. Hoje ele fala sem medo. Reconhece o equívoco motivado pela pressa e pelo estresse. Quando eu fui na delegacia, passou uns 15, 20 dias, o investigador me ligou. Aí quando eu cheguei na delegacia, ele falou, Silvio, o negócio é o seguinte, os caras que te roubou, eu tenho os três aqui. Aí mostrou a foto dos três. Ali sim eu reconheci os três, porque até então o Jason era culpado. Enquanto não me mostrasse quem me roubou, pra mim ele era culpado por estar mexendo no meu carro. Aí ele me mostrou o vídeo, falou, quem te roubou é esse, esse, esse. O nome dos três, ali sim eu percebi que tinha cometido um erro. Aí eu falei, não, já que eu, se eu errei, eu vou tentar corrigir, vou tentar ajudar da melhor forma pra tirar ele de lá. Você entendeu? Tanto é que eu colaborei em todo momento. Os erros nesse caso se acumularam desde o princípio, um após o outro. Primeiro, foi providenciado o reconhecimento fotográfico do suspeito totalmente nulo pela lei. Depois, Jason teve que se render à lentidão da justiça, por fim, mas não menos importante, temos uma vítima com medo, que só acreditou na inocência de Jason quando a polícia o convenceu disso. A mesma polícia que havia garantido que ele era o culpado. Aqui temos duas vítimas do sistema, Jason e Silvio, que foram obrigados a fazer um acordo pra que fossem reconhecidos os culpados e a verdade fosse esclarecida. A polícia tinha que ter investigado mais, entendeu? E a gente viu que eles não estavam muito assim, afim de investigar e ir a fundo, entendeu? É uma coisa assim, um descaso, entendeu? Por nós sermos pobres, principalmente pobres, da Zona Leste, né? Então eles acham que eles não procuram investigar. Então eles acham que eles não procuram investigar.